Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... Ferramentas digitais em um projeto BIM visa ainda mais uma abrangência maior do que a sua equipe tem a entregar. Como eu falei, você entendendo a capacidade da sua equipe e das habilidades de cada um, você certamente vai montar dentro desse processo um workflow ideal de projeto sem que haja uma interoperabilidade de softwares para que você tenha, com isso, além de uma equipe sólida, você ter também uma equipe digital, uma ferramenta digital para que você possa atender o projeto, os requisitos do projeto, como gerenciamento de obra, gerenciamento do projeto, gestão do projeto hidráulico, projeto elétrico e todos se conversarem para que nenhum conflito, nenhum erro de compatibilidade do projeto esteja confuso. Então é muito importante a gente ter dentro dos nossos projetos BIM as ferramentas digitais bem sólidas também, casadas aí com os nossos profissionais que têm a capacidade e habilidade, como eu falei no elemento anterior. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com, treinamento de Fricard de arquitetura BIM, Fricard de BIM, Fricard de BIM Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner BIM. Então é importante aí você conhecer o uso do software livre também para elaboração de projetos em BIM. Bom, um destaque importante, o curso Fricard de arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então você vai conhecer como ele aplicar. Então você não vai ficar só no teórico, você vai ter a aplicação de forma correta. Então aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa Paypal de administração. Aí você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí, como que funciona. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.